boa noite pessoal muito boa noite pessoal do youtube estamos começando agora me avisam se está tudo ok né se o áudio está ok deixa eu ver que eu vou dar uma regulada aqui que eu estou vendo que está devagar a coisa só um instante ok acho que aí foi perfeito boa noite está tudo bem o áudio o pessoal do youtube me vão falando hoje estou sozinho então vou ter que me virar tá é boa noite pessoal do do instagram bem vindos bem vindo todo mundo estava falando hoje hoje eu estou sozinho na transmissão normalmente está a minha a minha esposa e mas teve que sair de casa que tinha que resolver um negócio aí eu fiquei fiquei por conta da transmissão tá então qualquer problema vocês me falam sim vou tentar resolver da melhor maneira possível só um instantinho que vou arrumar aqui a situação vou deixar tudo todo arrumadinho aqui para poder começar e que depois não tenha que estar corriendo com as coisas sim boa noite pessoal do instagram boa noite pessoal do youtube boa noite a todo mundo também falando lá no youtube que o som está bom imagino que no que no instagram estará bom também né acredito qualquer coisa vocês me vão me vão falando tá então vamos lá hoje vamos falar sobre fermentação só que antes de começar a falar sobre fermentação eu queria falar a respeito de um tema muito importante que é o sorteio o ganhador do sorteio foi rodrigo o usuário do rodrigo é pai da lili uma coisa assim tá tô falando isso porque eu já publiquei mas todos os dias eu recebo um monte de mensagem falando que quem foi o ganhador quem foi eu não tenho tempo para estar respondendo entendeu o ganhador já foi publicado a panela já está indo para para são paulo né então o ganhador da panela foi rodrigo já foi publicado eu já pedi para rodrigo quando essa panela chegar lá em são paulo eu não lembro de qual a região era é por favor me mandar um vídeo e aí eu vou publicar para todo mundo tá então de novo boa noite pessoal boa noite para todo mundo estava me falando que a que a transmissão estava boa sim é que a o som estava bom vocês não sabem o perenque que eu passei como são semana passada que teve a o lançamento do curso é caro só não funcionou e eu eu fiquei a isto de cancelar a cancelar a masterclass que era masterclass que tinha conteúdo de de fermentação e tudo mas também tinha tinha e anunciar o lançamento do do meu curso e tal e e acabou que o som não estava funcionando tá eu sofri tinha muito tempo é que vou responder aqui é tinha muito tempo que eu não que eu não sofria tanto me fez lembrar é um negócio assim tão feio uma perto assim tão feio eu passei a primeira vez que eu vi aulas eu eu me preparei muito é lá na argentina há muito tempo atrás eu me preparei muito eu tinha estudado muito mas eu estava nervoso e eu tive a péssima ideia de lá na argentina eram eram seis aulas por dia ou seja a gente dava seis aulas por dia de segunda a sábados ou seja que repetia a mesma aula um milhão de vezes né no mínimo se você tinha cada professor dava duas ou três aulas por dia então se você tinha duas aulas por dia repetia a mesma aula semanalmente 12 vezes mesma aula bom e eu como estava tão nervoso não teve a melhor ideia que é ir cedo então eu assisti a aula do professor da manhã isso fui lá seis e meia da manhã assisti fiquei até meio dia às duas da tarde começou a aula do professor da tarde aí fiquei assisti duas aulas seguida quando chegou meu horário que era sete da noite eu já não podia mais a estava cansado as palavras não saía eu queria existir falei eu vou embora não vou dar algo bom uma sensação parecida foi a que aconteceu na semana passada na masterclass quando o som não saía eu teve essa mesma sensação de de desistir de falar não até aqui eu cheguei foi um esforço muito grande para criar tudo isso e que por causa de um microfone não funcionasse ia ser muito triste e eu ficou assim de eu suspender a aula na hora que eu estava mandando uma mensagem para todo mundo que eu conseguia mexer no chat acabei consertando acho que deus me iluminou e aí funcionou e pronto e aí lancei o curso e já está já está no ar depois eu vou falar um pouco do curso tá bom vamos então já tendo feita essa mini introdução que a gente faz esperando que as pessoas possam entrar né vamos começar a falar da aula de hoje sim é aí a gente hoje vai falar sobre fermentação a aula da masterclass da semana passada que foi que não foi por aqui nem pelo youtube nem pelo instagram e essa aula foi foi muito boa pena que muitas pessoas não perderam nessa aula não conseguiram acessar mas eu vou trazer algumas coisas algumas coisas dessa aula que acho que a gente pode utilizar para esta live de hoje tá então é novo agora que começou a aula eu não vou prestar muita atenção na nas perguntas que estão no chat está porque eu só vou pensar no que eu tenho que falar né não consigo andar e masticar chiclete mas depois eu vou abrir para perguntas tanto no instagram quanto no youtube tá só vou dar uma uma olhada aqui nas perguntas que estão saindo por enquanto nada todo bom dia boa noite aqui tem pessoas que assistiram na aula e gostaram daquela masterclass da semana passada lá no youtube e estão falando que sofrer para que se a única coisa que não tem solução é a morte aos outras coisas você dá um jeito eu concordo por aqui está me perguntando se na argentina gosta muito das aceitonas será que deve ter preparado um prato muito assim muita aceitona mas não é parte um uma coisa que o argentino goste particularmente eu acho que o a ser o argentino gosta da aceitona para pegar o caroço e jogar na cabeça do que está lá na frente mas depois acho que não gosta muito da já não tem um especial gosto pela setor tá bom vamos lá vamos começar eu tenho um quadro aqui atrás que foi o quadro que eu disse em é para live mas eu eu botei na tela então eu fiz um desenho na tela então depois na hora que chegamos que começamos falar eu vou colocar esse quadro na tela tá que acho que vai ficar melhor sim aí qualquer coisa vocês vocês me perguntam qualquer dúvida vocês me perguntam se ok vamos lá é o tema de hoje era a respeito de como regular acidez do levain ou do pão que isso é uma coisa que todo mundo me pergunta o que muitas pessoas me perguntam e é uma dúvida muito que se repete muito né bom primeira coisa eu queria falar às vezes acidez ela fica muito evidente porque a gente compara acidez com produtos que não são comparáveis tá então se você vai me comparar a o gosto de um pão de sal com um pão com fermento natural obviamente o fermento natural será absurdamente ácido terá muita acidez tá então eu acho que essa comparação não sirve se você está utilizando como parâmetro de acidez um pão de padaria esquece e eu falo isso porque porque normalmente esse pão é o parâmetro para falar que o pão com fermentação natural é duro o que a casca dele é dura tá não significa que que tem que o pão com fermentação natural tem que ser com muita acidez em que a casca tem que ser muito dura não nada disso só que se você comparar com um pão do tipo é um pão de sal de padaria aí dificilmente você consiga entender realmente o que que é acidez tá porque estou falando isso porque acidez é um atributo é como quando a gente fala de café as pessoas muitas vezes falam não esse café tem muita acidez tá mas espera aí no mundo é super valorizada acidez então dependendo do tipo de acidez com que está comparando que tipo de acidez você está falando porque se é uma acidez se você bebe um café com uma acidez que é parecido a alguma coisa cítrica a um uma laranja a um limão tá perfeito agora se acidez do café te faz fazer careta porque é impossível de passar tá tudo bem aí acidez e sem excesso mas acidez assim como no café no pão é um atributo não é um defeito só que o excesso de acidez aí se acaba sendo um defeito mas o pão com fermentação natural tem que ter acidez porque faz parte do negócio tá é isso por aqui por exemplo no youtube está me falando que tem algumas pessoas que falam que o pão não tem acidez e realmente você dependendo do perfil do teu levante ele pode ficar até quase sem nada de acidez uma acidez quase imperceptível sim boa noite então para todo mundo que vai chegando boa noite a última vez que falo boa noite eu acho meio é doido né porque as pessoas vão chegando e se eu não falar parece que um mal educado mas enfim falando para acidez então acidez é um atributo não é um defeito acidez em excesso aí se é um defeito então vamos entender um pouco como como funciona todo começa o gênesis da coisa o início está dentro do levante tudo acontece aí a partir do levante uma vez que você já tem um levante do jeito que você você guarda se alimenta o levante do jeito que você guarda e alimenta seja a temperatura que você conserva ele e do jeito que você alimenta vai dar o perfil de acidez sem sombra de dúvidas aqui eu coloquei neste quadro o mais ou menos uma estrutura de como definir acidez vou passar acho que vou passar para outra tela que acho para que dá para ver melhor tá e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto